Uma dupla que quem assiste TV Casacor ao vivo desde 2015 ainda não conhece, mas elas já tinham feito Casacor. Vocês já tinham feito Casacor? Vários. Umas 300. Para não, senão começa a entregar a idade. Elas já tinham feito Casacor 2015, não fizeram, mas esse ano voltaram num lugar que todo mundo quer ficar, que é o pátio modernista nessa área. É o que todo mundo quer ficar, né? É um lugar que realmente dá pra sentar, às vezes tem ambiente que não dá pra sentar, realmente. Esse aqui foi projetado pras pessoas recarregarem as energias e ficarem assim, curtindo esse belo jardim, que é o grande trunfo dessa casa, eu acho também. E é por isso que nos apaixonamos por esse lugar, que é o ideal pra mostrar esse painel de azulejo maravilhoso do Noel Marinho. Sim, a gente já vai mostrar o painel, o painel que é, que foi o ponto de partida pro projeto. Agora, essa estrutura que a gente tem aqui já existia? É, não, não existia nada. Nós chegamos aqui, tínhamos só o piso demarcado e essa vegetação incrível, exuberante, montanhas, esse entorno genial. Então, foi assim, paixão à primeira vista. Não tinha nada. Então, a partir daí, a gente elaborou uma arquitetura justamente que pudesse atrair as pessoas nesse sentido do relax, do repouso. Criamos esse toldo que é muito importante, Rio de Janeiro, sol e chuva, então, que protege dos raios e das trovoadas. É, não é? Não é? Os raios e as trovoadas. Sim. Mas, olha, tem aqui, a gente tá com hoje, sei lá, 32 graus, sensação térmica de 40, mas aí a gente fica super bem aqui, não é? Eu acho que tá ótimo. Acho que nós, assim, conseguimos todos os nossos objetivos. Até porque, apesar de ser um espaço provisório casacô, ele foi feito de forma, pensado de forma realmente definitiva e tá aqui. Eu acho que o resultado tá aqui pra vocês verem. De quem que é o toldo? O toldo é da Arc Design Rio. E ele é controlado por controle remoto? Ele é controlado por controle remoto, desculpa. Sim. A gente pode mostrar. Pode, pode mostrar. Oba, vamos lá. A recepcionista que nós já entrevistamos como recepcionista do dia vai mostrar como funciona. Ela é ótima. Muito bem. Então, ele é um toldo, que é retrátil, controlado por controle, tem controle remoto pra fazer a abertura e fechamento. É, eu acho que também foi, estamos muito felizes, assim, dessa parceria do toldo. Nós tivemos, assim, parcerias maravilhosas aqui no Casacor este ano. Os móveis, por exemplo. O resultado foi esse aqui. Então, é arquivo contemporâneo. Esse sofá é uma linha tradicional, assim, normal, mas nós customizamos o sofá. Nós pedimos que as almofadas tradicionais desse fossem retiradas. Vocês veem que é uma estrutura bastante simples, madeira certificada, pra tempo. E aí, nós criamos, junto com a trama, casa, esses que a gente chama de tatame, esses encostos, assim, bem fluidos, que vão dando mais personalidade ao sofá. Agora, vocês falaram pra eles, olha, aqui é espaço pra sentar, tem que sentar, não pode colocar aquelas plaquinhas de não sentar. Não, 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 é realmente pra sentar, pra curtir, como eu falei, né, esse jardim maravilhoso, esse Rio de Janeiro. E quem vem a Casacor também é um programa, assim, prazeroso, tem que ser prazeroso até o fim, tem que poder sentar e tal. Se a gente tivesse uma máquina de café, eu acho que eu até serviria café aqui. Olha, fica aí, quem sabe até o final de Casacor vocês não conseguem uma máquina de café. Temos até uma bandeja, assim, inserida nessa mesa, que é um desenho da Patrícia, com inserção dos azulejos do Noel, tudo assinado, a bandeja sai e tal. Já dá pra fazer isso? Já dá pra fazer isso. Acho que podemos fechar o todo, hein? Podemos fechar o todo, porque está calor, hoje está calor, então vamos optar pela sombra. Você falou da bandeja inserida ali, dessa mesinha, lá no fundo a gente tem uma estante com a mesma linguagem. Desenho de vocês, da estante, da mesinha? Essa é desenho da Patrícia. Tanto os biombos, como a mesa. Então a gente tem a mesma linguagem lá nos biombos atrás e aqui. É, a nossa ideia foi, se vocês perceberem, esse painel é muito forte, ele é muito presente. Então nós tínhamos que dar um peso na arquitetura e na decoração, que o ambiente ficasse todo bem equilibrado. Então nós trabalhamos com madeira, né? Você vê essas cadeiras maravilhosas do Carlos Mota, essa mesa do Alfio, que também é linda. E nós complementamos com essa marcenaria vazada. Essa foi realmente um ponto importante. Ele funciona uma estante biombo, mas ele dá transparência para a gente não limitar o espaço do jardim. O entorno que são as nossas paredes, né? E como a gente conseguiu também prolongar o jardim da Ana Luísa Rottier, dentro dessa linguagem do pátio modernista. Sim, no mesmo propósito ali do Jardim de Böhler Marx, que era o jardim original. Com essa janela abrindo para o verde, que realmente é a inserção perfeita entre a natureza e a arquitetura. Que o Noel achou, assim, muito importante. No dia que ele falou, ah, vamos abrir uma janela, foi assim, uma, uau! Vamos perto do painel, então, porque agora a gente foi falando tanto do painel. O painel é o coração desse espaço. O Noel Marinho é seu pai. Isso. Ele desenhou esse painel não para cá, esses azulejos foram para cá? Não, a história começa muito longe, não vou esticar, ele é arquiteto de uma geração modernista, do modernismo. Trabalhou com Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, em Brasília, e ele desenhou a vida toda, azulejos. Há dois anos, nós começamos a fazer um trabalho. Manoel veio para a gente dar um incentivo e ele também começou a desenhar azulejos novos. Ele tem 88 anos. Ele desenhou esse azulejo no ano passado, 2015. E nós contamos com a consultoria da Lolo, da Heloísa Amaral Peixoto, escritório de arte. E ela nos ajudou, nos orientou a escolher exatamente esse azulejo para o Casa Corre. Então, esse painel, ele foi produzido para esse espaço, nesse evento deste ano. No primeiro momento, vocês pensaram em fazer o painel sem a janela? É, a gente pensou, vamos botar um painel, né? Bom, temos, tem um site hoje em dia, a Noel Marinho tem o seu site, com várias coleções de azulejos. 2017, já está pronta, nova coleção. Mas, inicialmente, a gente queria fazer um mural para mostrar o trabalho dele. Porque, até hoje, ele foi restrito, esse trabalho, aos clientes do Noel. E hoje, é uma grande, sei lá, eu acho um privilégio as pessoas poderem adquirir para suas casas esses azulejos. Então, a ideia era um painel mesmo. Só que, você não consegue deixar o Noel, assim, fora da paginação de... Ele veio aqui, obviamente, foi atrás do computador, na frente da tela, vamos abrir uma janela. E, realmente, fez toda a diferença. Eu estava assim, ah, será uma janela? Será que vai ser um furo? Como que vão ser as botas? Não, mas está tudo resolvido na cabeça dele, certo? Ele já sabe onde vai assinar o painel, então... Ele escolheu, e essa parte não estava definida. Até porque Casa Cor é um momento que é uma explosão de criatividade, de trabalho, entre os fornecedores. É muito intenso. Então, nós deixamos para que ele viesse aqui e resolvesse esses ângulos, né? Então, ele veio aqui, ele falou, não, nós vamos colocar esse, esse, quer dizer, essa borda. E escolheu também o lugar da assinatura. Ou seja, ele, o danado ainda, está dando trabalho. Você é a única filha? Não, eu tenho mais uma irmã. Ela também é arquiteta, não? Não, não, ela... Mas é da Campos de Moda e... Sempre com criação, vocês... É, isso, a família toda, minha mãe também, era artista plástica. Então, assim, vivemos isso dentro de casa, né? E aí, de repente, falei com a Manu, Manoela, falei, vamos, está na hora de abrirmos os armários, né? Vamos abrir os armários, as gavetas, os baús, tirar as fotos. E realmente tem sido, assim, um trabalho, assim, extremamente prazeroso. Muito, né? A gente está... Para ele, né? Ele está com um ar de... Não quer nada, não quer saber, tá? É tudo... Ele é tímido. Ele é meio tímido, mas ele tem um talento extraordinário. É, a gente viu. É um painel que todo mundo tem fotografado várias fotos aqui no Instagram, não é? É, não é... Olha, pra gente, foi assim... Um belíssimo retorno tem sido... Eu acho que, assim, essa Casa Cor está maravilhosa. A Casa Cor como um todo. Eu acho que o lugar é muito favorecido. Eu acho que é a essência do Casa Cor, gente. Eu acho isso muito importante de ser dito. Eu acho que vai ser um Casa Cor que vai ficar muito... Vai ficar pra história. Vai ficar pra história. Esse vai. E, Manoela, estou vendo que você tem um sotaque, você não é brasileira. Eu sou francesa, mas eu moro no Brasil há 28 anos. Então, eu ter... Você me dizendo que eu tenho sotaque... Aí, aí, aí... Não gosta? Ah, não, mas não pode perder o sotaque. Não pode perder o sotaque. Tem que manter, não é? Que é gostoso de ouvir, né? É, mas, bom, é isso eu não me dou conta, né? Mas, é... Quando, nas outras Casas Cor, vocês fizeram juntas? Faz tempo que vocês estão juntas como sócias? Há dois anos. Há dois anos. Há dois anos. É, na verdade, eu fui cliente da Patrícia antes disso. E desenvolvemos essa amizade. A Patrícia trabalhou comigo no... Como que eu vou dizer? O aeroporto de Guarulhos, pra montar uma... No retrofit. No retrofit do aeroporto de Guarulhos. Fiz a instalação de uma sala VIP, assim, mas VIP, VIP. E precisava de alguém que entendesse, não somente o conceito, que foi desenvolvido por uma equipe francesa, mas também conhecesse o design brasileiro, que queríamos realmente imprimir uma forte personalidade brasileira naquele lugar. E ela foi, assim, perfeita. Perfeita, perfeita. E aí, a partir daí, nasce aí? É, isso já faz quatro anos. Trabalhos foram acontecendo nesse meio tempo, surgiu hoje. É uma sociedade ótima. Ela está tratando toda essa parte dos azulejos. Ah, que bacana. Que é, então, a gente tem, a partir de agora, o site do noelmarinho.com.br, onde tem os painéis e tem os modelos. E é possível fazer compra? Claro, claro, claro. A gente orça, né? Cada projeto é um projeto. O noel olha todos os projetos. São obras de arte, né? Sim. Como que eu vou dizer? Não é um preço absurdo, mas não deixa de ser uma coisa exclusivíssima. Então, ele não é, ah, eu quero x metros quadrados. Não funciona muito bem assim, porque o noel tem que olhar as cores, os formatos, os ângulos, tudo, né? Então, é um projeto. Cada projeto é um projeto real. Muito bacana, a gente vai olhar, então, o site do noel. Vamos voltar para cá. Vocês vão passar também? Acho que tem um Instagram do escritório para a gente seguir de vocês. É, na verdade, é o meu mesmo. É patrícia__marinho__arq, de arquiteto, A-R-Q. Então, patrícia__marinho__arq, encontra teus outros trabalhos. É, que aí é um misto de um pouco de tudo, né? Curiosidades, quando a gente viaja, coisas bonitas que a gente vê muito afora. Meu trabalho também. Muito focado nesse lado mais da arquitetura, né? Do que pessoal, eu gosto de... Ok, muito bem. Então, é mais um profissional para a gente seguir, porque é gostoso. Quem assiste TV Casa Cor ao vivo gosta de anotar os Instagrams e seguir depois e olhar outras criações. Muito bom. Olha, adorei. Eu que adorei. Vou ficar entre vocês duas. TV Casa Cor. Agora? Agora? Agora elas vão começar a assistir. Porque é assim, a TV Casa Cor, o ano passado a gente fez TV Casa Cor, o ano todo foi em todos os ambientes de todas as Casas Cor do Brasil. Ah, junho. Não é legal? Muito bacana. Esse ano a gente vem voltando e reencontrando os profissionais que a gente entrevistou no ano passado. A gente não se conhecia, mas aí 2017 já temos o encontro marcado. Ah, você deixou essa. A gente já tem o encontro marcado numa outra Casa Cor e é sempre assim. A última Casa Cor é sempre aquela que a gente acha que vai ficar para a história. Então vamos ver o que vem para 2017. Isso que é bom, isso que é bom. Tem que superar. Essa vai estar entre as cinco mais. Cinco mais, a gente acha também. A gente continua com TV Casa Cor ao vivo hoje mostrando ambientes de Casa Cor Rio de Janeiro. Reencontrando profissionais e conhecendo novos.